Olá pessoal, iPhone Apps Brasil trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar um aplicativo para vocês que se chama Ingressos. Bom, nesse aplicativo você vai encontrar os preços e pode até mesmo comprar ingressos para cinema e teatro direto do seu smartphone. Aqui em cima temos a opção de cidade, onde você escolherá a cidade onde você mora. E aqui embaixo os espetáculos de cinema e teatro, que você pode estar olhando e vendo o que você deseja. Bom, eu quero ir para o cinema, por exemplo, e quero assistir o filme Homem-Aranha. Bom, você vai clicar nele e aqui embaixo já vai aparecer a opção dos cinemas e dos dias e horários que você pode assistir esse tal filme. Eu quero assistir no Uso Fortaleza, que é um cinema que tem na minha cidade. Daí, simplesmente eu dou um clique e aqui você já vê a seção 22 horas, tem a opção comprar e aqui mostrando que é legendado e 3D. É um aplicativo muito bom, funciona perfeitamente e você pode até mesmo comprar um ingresso por aqui. Vamos dar um clique aqui, teatro via sul e eu quero comprar. Bom, você vai ter que se cadastrar nesse site se você quiser comprar, se não você dá o seu login e aí você já compra lá, sem mesmo nem sair de casa. É bem fácil, muito rápido e muito bom o aplicativo para ajudar você e agilizar a sua vida. Bom, espero que você baixe, o nome é ingresso, ele é gratuito na Apple Store e tem a versão para iPhone e iPad em todas as versões. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu favorito. iPhone é Brasil, inscreva-se, não esqueça de sempre dar uma olhada nas redes sociais. Temos o Facebook e o Twitter e é isso aí. Sempre curtindo lá e seguindo, sempre estou conversando com vocês, sempre batendo um papo legal e é isso aí. Então é iPhone é Brasil, até a próxima, tchau!